Corsa Sedan 1.0 Ano 98 com 182 mil km em odômetro Cliente reclamando de barulho Nós verificamos que é a bomba d'água Você consegue escutar Bomba d'água roncando Vamos demonstrar a desmontagem e a troca dessa bomba Bom, aqui nós já removemos o filtro de ar Vamos remover agora o protetor superior da correia dentada Então vamos tirar o protetor superior Soltar a tensão da correia no alternador Desmontar essa parte, tirar a polia Em seguida a gente demonstra o restante Protetor superior da correia dentada já desmontado Já desmontamos também, já removemos a correia do alternador Agora vamos remover a polia A polia é importante, mais fácil Soltar com a parafusadeira pneumática Polia removida, agora vamos remover os três parafusos De fixação do protetor inferior Já todo removido inclusive o protetor inferior Aqui ó, já acertamos o sincronismo A referência da engrenagem Com a referência da tampa E aqui embaixo Olha aqui ó Deixa eu iluminar Ó, a referência setinha da engrenagem Com esse cortezinho na bomba de óleo bem embaixo Então tá no ponto, tá sincronizadinho Então agora nós vamos remover Somente tirar o aperto da engrenagem do comando Isso, só tirar o aperto Perfeito Deixar no lugar Agora vamos soltar o aperto do rolamento tensor Esse aqui é antigo Ele ainda usa a chave 13mm Pra soltar esse parafuso Prontinho Correia dentada e removida Agora eu gostaria de mostrar aqui atrás Tirar a engrenagem do comando Tem dois parafusinhos que fixam o protetor da correia dentada Que é o que vai na traseira Esse parafuso aqui vocês percebem que ele tem um pouquinho de silicone Esse carro já há um bom tempo atrás foi trocado o eixo comando de válvulas E o comando de válvulas moderno agora obrigatoriamente tem que utilizar uma vedação nessa rosca aqui Porque senão fica vazando óleo Então esse comando é moderno e é original Por isso que tem que usar essa vedação E no ano de 98 originalmente não precisa disso Então aqui nós vemos dois parafusos Aqui Torx T30 E aqui na parte de baixo nós vamos remover Essa engrenagem Esse parafuso está colocado somente provisório Pra gente fazer o giro Então vai tirar a engrenagem e soltar Mais uns parafusinhos aqui São três parafusinhos também Que fixam esse protetor E uma vez removido isso A gente vai poder acessar a bomba d'água Bom, a correia dentada é removida A engrenagem é removida Agora vamos tirar a engrenagem do virabrequim Normalmente sai na mão Isso, saiu bem facinho Às vezes ela prende e tem que usar sacador Mas essa aqui saiu facinho na mão Agora tirar o protetor Isso, vem o chicote do sensor de rotação preso por trás Prontinho, saiu Aqui ó, eu não mostrei antes que ficava mais difícil Mas agora eu consigo mostrar É normal durante a troca da bomba d'água A gente já substitui também a válvula termostática Mas essa aqui mesmo que não quiser substituir Olha o vazamento que ela tem Está muito ruim Então é importante já aproveitar e colocar uma nova Bomba d'água, é Daí dá uma girada nela Vamos ver como é que está Olha o barulhão Está vendo? Roncando bastante Então era ela mesma que estava fazendo barulho Vamos ver o retentor inferior O retentor do virabrequim A gente vê que já está começando a vazar também Um pouquinho de óleo Então a gente já aproveita Já coloca um retentor novo Essa correia dentada Ela tem alguma coisa Próxima de 20 mil quilômetros Então pelo correto Eu não precisaria trocar Mas uma vez que ela trabalhou um pouquinho desalinhada Nós vimos que ela tem um desgaste na lateral Então a gente já vai aproveitar e põe uma correia dentada nova Para ter certeza que o serviço vai ficar em perfeitas condições Então agora para a gente desmontar a correia A correia não A bomba d'água Nós vamos remover esses três parafusos de fixação Da bomba d'água com a Allen 5 Para a desmontagem é super simples Depois na hora de montar sim A gente usa o torquímetro E dá o torque adequado E a gente vai passar para vocês todos esses torques De cada um dos parafusos Nós já fizemos uma lavagem aqui Antes da desmontagem Vamos ainda remover a bomba d'água Mas olha aqui Ao remover a válvula termostática Olha aqui Silicone que não é automotivo Foi utilizado aqui Um dos parafusos Com bastante luta Conseguiu sair Mas o outro não teve jeito Quebrou Agora vamos ter que dar um jeito De remover esse parafuso E ver se dá para reaproveitar a rusca Caso contrário Temos que fazer uma rusca nova E embuchar E aqui ó A válvula que estava Na verdade Só tinha carcaça Porque a válvula termostática Não tinha mais nada Então isso aqui também Não dá o controle adequado De temperatura Fazendo com que o motor Consuma mais combustível Mas vamos resolver isso daí Vamos continuar desmontando a bomba E depois a gente vai ver Essa rosca que a gente vai conseguir fazer Bomba d'água já removida Removemos também o retentor dianteiro do virabrequim Já fizemos uma higienização prévia aqui Para poder trabalhar Vamos depois tentar tirar esse parafuso quebrado E aqui nós temos a bomba d'água Fazendo bastante barulho A bomba d'água que está com data de 2010 2010, 2011 Então já Realmente já durou bastante Agora isso aqui é o líquido de arrefecimento Tinha aditivo Mas está bastante sujo Bastante contaminado Então também já vamos depois Fazendo a limpeza no sistema de arrefecimento E colocar Um novo aditivo Aqui nós estamos Furando para remover o parafuso quebrado Soltamos o suporte do motor Elevamos o motor para poder dar ângulo E aqui Estamos furando Vamos prosseguir furando Até a gente conseguir remover esse parafuso Essas são as peças que nós vamos utilizar no Corsa Correia dentada Rolamento tensor E a engrenagem do virabrequim Nós não vamos trocar Porque rodou somente 20 mil quilômetros Estão em perfeitas condições Então por precaução Correia barata Nós vamos colocar a correia dentada E correia alternador Retentor dianteiro de virabrequim está vazando Então vamos colocar esse novo aqui da Sabó Trocar a válvula termostática Genuína GM Vamos pôr a bomba d'água GMB Nós damos um ano de garantia nessa bomba Bomba que tem se apresentado muito bem Nós trabalhamos também com vetore Mas passamos agora a trabalhar também com GMB Está indo bem Enquanto for bem nós vamos estar divulgando essa marca Aí vamos colocar aditivo Delphi Água desmineralizada Aí nos freios nós vamos fazer a troca dos dois cilindros Estão as duas embalagens aqui Um dos cilindros eu deixei aqui para vocês verem Da TRW E fluido de freio Dot 4 da Cobreck Então é isso que nós vamos utilizar Para manutenção desse corcinha Nós removemos as velas para facilitar o giro do motor Na troca da correia dentada Mas a gente percebe que é uma vela até nova Mas tem o eletrodo central aqui de uma das velas Está com o isolador quebrado Está vendo? Faltando um pedaço Então nós vamos precisar fazer a substituição das velas desse motor Então aqui Nós já fizemos a limpeza na parte frontal do motor Então já está tudo limpinho A rosca aqui De fixação Da válvula termostática Tinha quebrado né O parafuso Nós conseguimos remover Reaproveitar a rosca Não precisou embuchar Conseguimos aproveitar a rosca Já está limpinho aqui o alojamento Está escuro porque é mancha tá É mancha por causa da idade do veículo Que já tem muitos anos de uso Mas não tem mais sujeira Alojamento da bomba d'água também já limpo Retentor dianteiro de virabriquinho Aqui ó Já montado Então agora é só proceder A montagem Da válvula Da bomba d'água Correia dentada Então a gente agora vai prosseguir com a montagem Bomba d'água e válvula termostática no lugar Agora falta dar o aperto final Então torque de 10 N Na bomba d'água Pessoal acho que é pouco Mas é suficiente Isso aí é recomendado pelo fabricante São 10 N de aperto Isso na bomba d'água E na válvula termostática 20 N Então pronto Agora vamos torquear com 20 N A válvula termostática Perfeito Torqueado Agora começar a montagem do protetor da correia dentada Em seguida a gente vai demonstrando pra vocês O restante do trabalho Além da bomba d'água O cliente pediu pra que nós fizéssemos uma revisão dos freios Então aqui ó Discos e pastilhas estão em boas condições Pastilha tem meia vida ainda Lá no freio traseiro Olha aqui Mostrar de um lado aqui As lonas de freio que ainda são do modelo arrebitado Estão muito boas Tem que fazer uma limpeza Porém aqui ó Deixa eu ver Mostrar pra vocês aqui Cilindro de roda Levantando o guardapó do cilindro Olha Olha o fluido pingando Tá vendo Vazando bastante Então Vamos trocar Os cilindros de roda Fazer uma boa limpeza Lubrificação aqui no No sistema do freio traseiro Os rolamentos de roda estão Em perfeitas condições Os rolamentos de roda traseiros E aqui o fluido de freios A gente percebe Não precisa nem testar Fluido bastante contaminado Então vamos tirar o reservatório Fazer a higienização nele Colocar fluido novo Sangrar as quatro rodas Pra que o freio fique Em perfeitas condições O reservatório do fluido de freio Já foi removido Foi totalmente higienizado Agora tá bem limpinho Então nós vamos abastecer agora Com o fluido DOT 4 da Cobreck Enquanto abastece aqui Eu vou mostrar O freio traseiro Tambor de freio Já todo limpinho Tudo certinho E aqui o freio traseiro Já com cilindro de roda novo Isso dos dois lados Nós mostramos só um lado aqui Mas os dois lados estão assim Tudo limpinho Lubrificado Agora é só fazer a sangria O ajuste E a montagem dos freios O reservatório já tá abastecido Com fluido DOT 4 E aqui ó Tá conectado Na máquina de sangria Tá bom Máquina tá abastecida Pode sangrar Rafael Apertou lá que ele tem o controle Lá por trás Então ela começa a pressurizar o sistema O sangrador tá ligado aqui Ó o fluido chegando ali Chegou fluido novo nas quatro rodas Sangria tá concluída Pronto Essa roda já tá feita Agora faltam as outras três Corrêa dentada já tá montada Mostramos aqui o tensionador Já com o ponteirinho indicando a tensão correta Agora vai faltar o torque final Tá bom Então aqui ó Já tá tudo certinho Como nós já falamos Essa Esse carro apesar de ser 98 O comando de válvulas é original e moderno Então ó A gente pegou no parafuso Passou um pouco de silicone na rosca Porque o furo Aonde vai o parafuso Ele é vazado E se não passar esse silicone Vaza óleo aí Tá Então toda a linha GM A partir de 2013 Tem que fazer esse procedimento Esse apesar de ser antigo Tem que fazer esse procedimento Porque o comando é É moderno Tá bom Então agora nós vamos Colocar o parafuso Já dá o torque final Que é de 45 N Torquimento já tá calibrado Com 45 Põe o imobilizador Isso 45 N Agora nós vamos dar 20 N No parafuso Do rolamento Do concessor Então ok Colocamos é o parafuso original Com a porca de calço Pra auxiliar no giro Tá bom Mas nós vamos estar removendo Pra depois colocar a polia A polia do motor já tá instalada Corrêa do alternador também O parafuso da polia É A gente não demonstrou o aperto Mas pra quem quiser saber 95 N Na primeira etapa Segunda etapa 30 graus Terceira etapa 15 graus Então aqui já tá tudo montadinho O protetor da correia Corrêa do alternador Tudo ok Agora nós vamos montar As velas novas Velas desse carro RBPR6EY As outras estão encostadinhas Agora vamos colocar essa daqui E vamos dar o torque Que o torque é de 25 N E aí colocamos Já colocamos água Agora é fazer o teste No sistema de arrefecimento Fazer a limpeza Colocar aditivo Água desmineralizada E já vamos deixar Concluída essa parte Olha Estamos fazendo a limpeza No sistema de arrefecimento Olha aqui Olha o nível de sujeira Que tá saindo aqui Começamos agora Então agora vamos Fazer a limpeza Vamos ver quanto tempo Vai gastar Pra deixar isso aqui Em perfeitas condições Concluímos o trabalho De limpeza Do sistema de arrefecimento Já o sistema abastecido Com aditivo Densidade correta Proporção correta De aditivo Então o serviço Tá concluído Já foi testado Freio Tudo ok Então agora Mais um trabalho Concluído pela nossa equipe Aqui da aventura Mecânica Automotiva Queremos agradecer A cada um de vocês Que tem se inscrito no canal Que tem acompanhado O nosso trabalho E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir E até lá Tchau 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 Tchau